Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros, eu vou comentar sem spoiler sobre um filme que chegou pra mim de cabine online que tá disponível, né, na dois filmes, na distribuição da dois filmes, vou colocar aqui na caixa de descrição, já que vocês podem assistir esse filme é sobre Jack e o Estripador, provavelmente você já ouviu sobre esse assunto, um cara maníaco que matava e tal mas você sabia que ele nunca foi identificado? Nunca souberam quem era ele? Uns anos atrás, eu acabei procurando no Google, disseram que tinha um cara que era polonês, que achavam que era ele e tal mas nunca ficou provado oficialmente quem era esse homem que matou essas mulheres degoladas e tal o filme já começa em 1888 em Londres, quando uma mulher que era prostituta é encontrada degolada, né, com vários ferimentos e tal ali num beco e a gente vai conhecer o investigador que é o Edward, o Edmund, desculpa e junto com ele a gente vai conhecer o Stoop, que é um jornalista bem chatinho, né, ele sempre chega antes no crime então ele chega até a ser considerado um dos suspeitos ali, né, ele também entrega algumas provas mas o que a gente fica sabendo é que realmente ele não é o suspeito, até porque pela história, né, ser baseado aí nos fatos reais, né, na história real ele não é, mas ele fica sendo um dos suspeitos por saber demais e por se meter demais mas nem tudo que ele publicava era verídico bom, a gente vai ver então esse investigador indo atrás, né, dessa busca o quanto também tinha a questão do machismo, dele ter matado prostituta então, nossa, o que será que ela deveria ter feito, o que ela fez pra merecer todas as questões são abordadas no filme de forma muito boa com uma trilha sonora, gente, que eu até procurei o nome do cara que é, cadê o nome dele? eu gostei muito das músicas é do Michael Vignola eu gostei muito, sabe, que ele dá aquele clima de tensão, assim, muito no ar, muito legal por outro lado, a gente também vai conhecer bastante da vida do legista, né que é o Thomas ele tem um assistente que é insuportável, mega misógino que faz uns comentários péssimos durante o filme e ele tem a esposa dele, que é de colocar medo, que é a Elizabeth que a gente acha que a mulher é boazinha mas a boazinha não, ela tá ligada ali no presente, passado e futuro então ele também tem essa questão de ser muito workaholic mas também ter ali uma mulher que é muito desconfiada e que acaba deixando ele mais louco do que ele já era pra ser bom, a gente tem então a questão da investigação muitas autoridades ali de Whitechapel, né que é um lugar que se passou querendo saber quem é o assassino e tudo e aí toda aquela cobrança ali pra achar uma pessoa algumas vezes até por mais que não fosse a culpada mas que pelo menos calasse a boca porque as pessoas começavam então a ficarem desesperadas criando várias teorias a respeito frases que são ditas no filme que eu acabei pegando e que eu achei muito boas foram que não se pode vencer todas, né afinal de contas, quando se perguntar e aí, conseguiu ou não conseguiu o próprio investigador fala isso fala que não se pode vencer todas e tal eu acho que isso acaba sendo muito tipo, a gente sempre acha que as pessoas vão pegar o assassino mas isso não é uma verdade a gente sabe que alguns crimes infelizmente não foram desvendados assim como esse e outra coisa que eu achei interessante destacar é que numa das falas de um personagem lá que não é nem o principal, mas um investigador ele fala o seguinte que não adianta, mais ou menos assim não adianta encontrar sentido nos atos de loucura de alguém que é louco porque exatamente ele é louco exatamente por isso porque ele não faz sentido as coisas que ele faz então eu acho que tudo isso, entrar na mente do louco é realmente um dom que nem todo mundo tem é muito difícil você conseguir imaginar porque que a pessoa fez como ela fez então por isso talvez também tenha ajudado essa pessoa a se esconder e nunca ter sido descoberta bom, eu coloquei esse filme aqui como se fosse uma maratona de terror porque realmente, né Jack, o estripador é uma coisa assim que é um assassino, é suspense e tal não chega a ser exatamente um terror mas é um filme considerado de horror, mistério, né e é uma história que sempre mexe bastante que sempre tem vários remakes eu gostei muito desse filme eu acho que é um filme que foi bem filmado, né eu gostei da fotografia eu gostei da trilha sonora destaca a trilha sonora que eu gostei bastante e eu gostei muito do final também, gente eu achei o final bem, bem bacana não vou poder contar pra vocês porque é sem spoiler mas também a nota pra esse filme fica de muito bom corre lá pra assistir depois vem aqui dizer se vocês gostaram ou não se vocês concordam ou não com o que eu achei eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau